Estamos na creche do Ginger, agora vamos lá. Sente-se, Sr. Tom e Sra. Angela. Hoje eu ouvi-o falar sobre o filho de vocês. Então, ele não está se comportando bem. Ele ficou mostrando língua pra mim. Ele cortou o cabelo da coleguinha dele. Ele sempre tira nota baixa. E ele não presta atenção. E ele só erra as pontas da lousa. E risca toda a lousa da sala de aula. E também, ele não divide os brinquedos pros amigos. Na última vez, ele foi empurrar a Juliana. E ela machucou, e ela quebrou o braço. O quê? E lembre-se, ele não vai mais ir pra essa creche. Nunca mais. E você tem que conversar isso sobre... Pra ele. Olá. Professor Benjamin. É pra você ir lá. Muito obrigado, diretor. Ai, o Didier vai ver só quando a gente chegar lá em casa. Eu tô muito cansado com o Ginger. Vamos lá. Eu também quero ir. Tudo bem. Pode ir, querida. Não, não. Quero ir aqui. Não. E aí, eu tô muito cansado. E aí, eu tô muito cansado.